METAS SERÃO ULTRAPASSADAS Números irão superar expectativas Resultados se tornarão exemplos Nosso grupo conquistará o sucesso E você estará com a gente A superação será alcançada Com objetivos voltados para o crescimento do grupo Pérola E para a oferta de benefícios exclusivos aos seus colaboradores A campanha de vendas Superação é lançada com uma certeza A dedicação de cada participante será essencial para o sucesso de todos Ao longo de três meses Nossos esforços serão direcionados para os pontos fundamentais Desta grande ação Os quais atuarão sobre a elevação do volume de vendas E do número de clientes atendidos Sobre o direcionamento do giro em produtos-alvo e o cumprimento das metas de vendas Quando alcançados os seus objetivos, serão acumulados valiosos pontos Que se transformarão em ótimas surpresas A campanha de vendas Superação nasce para fazer do nosso grupo um exemplo em resultados positivos E para isso, cada gesto de empenho e comprometimento será fundamental Bom dia a todos Acredito que a grande maioria de vocês já me conheça Eu sou o Petronio, gerente de trade marketing do grupo Pérola Nós estamos hoje reunidos para apresentar para vocês A campanha de vendas Superação 2011 Um desafio lançado para nós Mas que acreditamos que com o trabalho em equipe E com o esforço de cada um de vocês Nós iremos alcançar os nossos objetivos O nosso objetivo nessa campanha é Aumentar o volume de venda Aumentar a quantidade de clientes positivados Trabalhar os produtos focos Que são os produtos que estão anunciados na nossa revista Diminuir a devolução E trabalhar principalmente as metas estabelecidas pelos nossos fornecedores Que são os nossos parceiros nessa campanha O critério da nossa campanha, seguindo as anteriores Será através de pontuação Sendo os pontos válidos, vendas realizadas e entregues ao cliente Qualquer devolução, será descontado pontuação em dobro no período da campanha Os pontos estarão destacados no Palme E todas as indústrias participantes, os seus produtos valem um ponto O nosso informativo da campanha, ou a nossa revista da campanha Terá exibição de 5 itens por indústrias Esses produtos são considerados produtos focos durante a campanha Cada indústria elegeu 5 itens Estes itens valem 10 pontos O RCA que se desligar ou que for desligado da empresa no período da campanha Será automaticamente desclassificado O critério da nossa campanha será tratado da seguinte forma O RCA, para se inscrever na campanha Deverá cumprir 100% do objetivo em volume de vendas por indústria Deverá também positivar 80% dos clientes cadastrados em sua carteira E 75% do mix participante da campanha A premiação para os nossos supervisores se dará por duas etapas A primeira, ele receberá uma pontuação decrescente De acordo com a quantidade de supervisores trabalhando durante a campanha E essa pontuação será indicada pelo maior percentual de RCA's da equipe Que obtiverem o cumprimento de 100% das metas estabelecidas A segunda etapa se dará da seguinte forma O supervisor receberá uma pontuação decrescente De acordo com a quantidade de supervisores ativos no período da campanha Essa pontuação representará aquele que obtiver o maior percentual de crescimento Das metas estabelecidas por indústria O supervisor campeão será aquele que obtiver maior pontuação Na somatória destas duas etapas Em caso de empate, o supervisor campeão será o que obtiver maior percentual de crescimento Na positivação dos clientes A lista de RCA's ativos será entregue no dia 30 do 6 O critério para a premiação dos RCA's se dará através da pontuação adquirida Na venda dos produtos participantes da campanha O RCA campeão é aquele que acumular mais pontos Em caso de empate, será considerado campeão o RCA que obtiver maior percentual de crescimento Da positivação dos clientes O pagamento da premiação dessa campanha se dará com o cumprimento mínimo de 90% das metas estabelecidas Durante a campanha Superação 2011, poderão acontecer premiações extras Dadas pelas indústrias e fornecedores participantes da campanha Superação 2011 Caso achem necessário A campanha Superação 2011 iniciará no dia 1º de julho de 2011 E será encerrada no dia 30 de setembro de 2011 Todas as vendas válidas deverão ser faturadas nesse período Serão premiados os 5 melhores supervisores da nossa equipe O primeiro colocado receberá uma canoa com motor O segundo colocado uma moto 125 cilindradas O terceiro colocado uma TV de LED de 46 polegadas O quarto colocado um aparelho data show com home theater O quinto colocado um aparelho data show As equipes que cumprirem 100% dos objetivos traçados na campanha Os seus RCA's estarão concorrendo à premiação em dinheiro Premiação paga por equipe Essa premiação por equipe se dará da seguinte forma O primeiro lugar R$ 3.000 O segundo R$ 2.000 O terceiro R$ 1.500 O quarto R$ 1.000 O quinto R$ 800 O sexto R$ 500 E o sétimo R$ 300 A empresa Pérola cumprindo 100% dos objetivos estabelecidos pelos seus fornecedores Os nossos RCA's considerados melhores dos melhores receberão uma premiação O primeiro lugar um carro mil zero quilômetro O segundo colocado uma moto 150 cilindradas E o terceiro colocado uma moto 125 cilindradas A entrega dos prêmios da campanha Superação 2011 Será feita na convenção anual Que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de outubro em Goiânia E é indispensável a presença do ganhador para retirar o prêmio Espero todos vocês em outubro na nossa convenção Que será o nosso momento de confraternização Um abraço e boas vendas Meu nome é Altair Ribeiro Eu sou gerente nacional de vendas da Pérola Distribuição Hoje é o dia 25 de junho de 2011 E nós estamos fazendo simultaneamente o lançamento da nossa campanha Superação Que culminará com a nossa convenção no final do mês de outubro Espero que estejamos todos felizes com o lançamento dessa campanha Que todos possam estar motivados para trabalharem essa campanha Para fazerem seus números crescerem Para fazer a sua venda crescer da maneira que nós esperamos Estou aqui para dirigir a minha palavra a você Que está conosco E falar da importância que você tem dentro do negócio da Pérola E também falar para você Da importância que a Pérola deve ter para você Acredito que muitos de vocês conseguiram muitas coisas através da Pérola Tiveram crescimento profissional, crescimento pessoal Assim como foi para a Pérola O crescimento foi mútuo Todos nós tivemos um crescimento profissional e pessoal muito grande Todos A começar de mim Quantas conquistas Faculdades concluídas Casas Carros E uma melhor condição de vida para a sua família Baseado nisso quero anunciar a nossa campanha e convenção Um momento oportuno para grandes conquistas Um momento em que nós poderemos levar muitos prêmios para a nossa casa Vamos trabalhar Trabalhar muito para levar esses prêmios para as nossas casas Até breve Até a nossa convenção Bom dia Eu sou Otávio Patrocínio Gerente Geral do Pérola Distribuição Nós da área comercial estamos constantemente correndo riscos Temos objetivos sempre audaciosos Que nos levam acima dos nossos limites Sozinhos O custo será muito alto Mas tenho certeza que em equipe Com um número maior de pessoas Esse peso será dividido E poderemos atingir nossa superação Com certeza nossa equipe é uma equipe coesa Sempre procurando atingir nossas metas É com esse espírito Que convido a todos a participar da melhor e maior campanha de venda Já feita no Pérola Distribuição É com grande expectativa e imenso prazer Que espero recebê-los aqui em Goiânia Até a convenção Bom dia senhoras e senhores Equipe Máquina de Vendas Meu nome é Isaías Sou gestor de compras na área de papelaria Bazar UD e limpeza Quero falar da nossa terceira convenção de vendas E campanha 2011 Sendo que as duas primeiras foram de extremo sucesso Solicito a todos um empenho especial Nas vendas dos fornecedores de limpeza Bazar e papelaria No período da campanha Pois são eles que fazem parte da minha carteira Detalhe pessoal Finalizando a campanha Continue vendendo muito E também lembre-se Safrinha volta às aulas Julho e agosto Esse é o momento Mais em dia e no bolso Conto com todos presentes Em nossa campanha e convenção de vendas 2011 Um grande abraço E até lá Bom dia A nossa melhor equipe de vendas Eu sou o Noicy Gomes Gestor da categoria Bebidas E Mercearia Salgada O segmento de bebidas Juntamente com a categoria de mercearia Salgado Aposta sem medo Nesta equipe de vendas Portanto Afirmo o compromisso de todos vocês Nesta campanha Superação 2011 Sei que posso contar com vocês Para que a nossa campanha Seja um grande sucesso Espero encontrar todos vocês Na nossa convenção de vendas 2011 Forte abraço E meu muito obrigado Bom dia Meu nome é Alexandre A HPC está na campanha de venda Superação E com ela surge uma grande oportunidade A temporada do Araguaia Então vamos aproveitar as oportunidades Que a HPC traz Como protetor solar Hidratantes e outras Pessoal Turma aos outros milhões então Até a convenção de vendas E um grande abraço Bom dia equipe Máquina de vendas Pérola Meu nome é Fábio Mendes Gestor de compras das categorias Food Service e Merceria Doce Venho pedir a toda a nossa força de vendas Um empenho extra Para que possamos alcançar Todos os nossos objetivos Traçados para esta campanha Sei que posso contar Com a melhor equipe de vendas Um forte abraço E espero encontrar todos vocês Na nossa convenção de vendas Até lá Bom dia Meu nome é Lourenço Cardoso Sou gestor de compras Departamento de Medicamentos Agropet E os principais fornecedores de alimentos Tais como Nestlé Unilever E Craft E estou aqui para falar Que entre esses Há várias oportunidades Para elevar sua pontuação Da campanha de venda superação Nesses 90 dias Vamos trabalhar arduamente Na campanha superação Para que em outubro Estejamos todos juntos Na convenção Um forte abraço Muito obrigado Bom dia a todos Eu sou o seu diretor João Victor A campanha de venda superação Foi a ideia que veio para Através do trabalho individual Proporcionar números positivos Às nossas vendas Mas a superação veio também Para que com o sucesso de todos O grupo Pérola Cada um de nós Possa perceber Grandes benefícios Por três meses Todas as atenções Serão direcionadas Para os nossos objetivos No fim dessa jornada O nosso brinde Será a vitória E todos nós estaremos unidos Assim como estamos agora Em nome do grupo Pérola Faça aqui o convite oficial Para que todos em outubro Participem Da nossa grande convenção Obrigado pela atenção De cada um E ótimas vendas Tchau 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 Tchau